Bom dia, meu nome é Maicon Floriani, sou o coordenador comercial da Química Nova Brasil Especialidades Químicas. Localizada em Itajaí, Santa Catarina, fornecemos produtos químicos para a indústria de papel e celulose, bem como qualquer especialidade química para o bom andamento de uma ET. Antes de realizar o curso de Microbiologia de Lodos Ativados na Aqua Expert, encontrava dificuldade para a identificação da biota. Após a realização deste curso, consigo afirmar para vocês que adquiri o conhecimento e consigo hoje identificar protozoários, micro-organismos, filamentosos e com isso colocar em prática o conhecimento que consegui adquirir neste curso realizado em 2020.